Vamos lá. Opa! Tirando aí do nada, filha. Tá doida. Doidona. É, isso mesmo. Caraca, ele deu um rasgo nas costas. Ah não, não faz isso não, filha. Tá doida. Carregar na frente dele. Eita, gente. Até que ela vai carregar daqui a pouco já. A música fica meio bizarrona assim, mas... Não liguei não. Eita, quase que eu fiquei empacado ali. Que isso, mano? Oxe. Tentei na bala. Literalmente. GGzão da massa aí, ó. GGzão da massa aí, ó.